Muito bem, então vamos esperar para perceber qual será, quais serão as escolhas de Jorge Jesus para esta segunda parte. Bom, pelo menos um não vai entrar, uma vez que só um guarda-redes que poderá estar na baliza. Não está... parece ser o Paulo Lopes que vai jogar porque o Mica ainda tem o colete vestido. Exatamente, Mica ainda tem então o colete vestido. A dar conta, ainda assim, cá está Pedro, há diversos jogadores do Benfica que foram titulares que vão reentrar em campo. São casos de Bruno Cortes, Enzo Pérez, Diuricides, também Lisandro, Sálvio e Lima, ou aqueles que eu descortino nesta altura. Vamos então perceber quem vai entrar e para onde vai entrar. Jorge Jesus vai ali dar umas últimas indicações. Há jogadores que ainda não tiraram o colete, casos de André Gomes, Yannick. Ora, vamos então tentar perceber, o Benfica vai jogar agora com o Sílvio à direita. Bruno Cortes mantém-se à esquerda. Centrais Lisandro e Mitrovic. Então uma defesa toda ela de reforços. Soleimani vai jogar, vejo aqui jogando à direita. Já troca realmente também ali algumas palavras com o Sílvio. Portanto, temos aqui um flanco direito renovado. Markovic à esquerda. Onde vai alinhar com o Bruno Cortes. Exato. E depois, no meio campo, temos Enzo Pérez e Ruben Amorim. Diuricides e Lima na frente. Exatamente. Portanto, não é um osso todo novo? É metade? Ainda que depois, certamente, ao fim de cerca, acredito, 15 minutos, poderão existir então mais alterações na equipa do Benfica. Não descortino. À primeira vista, alterações, estou a tentar perceber, na equipa do atual. Algumas, algumas. Entrou o Frederico Torres. Entrou também o Alexandre de Matos, o número 12. Cá está, um flanco esquerdo totalmente também renovado. E o guarda-redes, peço-te ajuda a ti para veres o número na camisola, para percebermos se é... Luca Pichiril. Pronto, é o número 1. Entra então também o novo guarda-redes, numa altura em que já rola novamente a bola no Cetado de La Fontenete. Azul Pérez, jogando ali com Diurisitos. Cá está Sílvio, um regresso ao Benfica. Agora por empréstimo do Atlético de Madrid. Alexandre de Matos. Mantém-se também ali o capitão Olivier Marites, o número 10. Joga aqui para o Alexandre de Matos. Corte de cabeça de Sílvio. Mata no peito de Diurisitos. Tenta chegar Suleimani, não consegue. Bola para a direita do ataque do atual Carrouge. Este é Kusunga. E a nível aqui de extremos, um Benfica à procura aqui de Diagonais, porque Suleimani é canhoto, joga à direita. E Markovic é, obviamente, o oposto. Para ali pressionar o Lima. Bola para trás para Luca Piccirillo. Sem grandes opções, vai ter de pontapiar. Diz aos colegas para subir e no terreno. Bola lá para a frente, para o corte de Bruno Cortes. Completado depois por Lisandro. Este é Alexandre de Matos. Recupera Bruno, aliás, Ruben Amorim. Olha, é importante, Pedro, dizer que, neste momento, o Reta, André Gomes e Michel são, então, os três primeiros jogadores que vão realizando ali os exercícios de aquecimento. Atenção, ali, a possibilidade de Diurisic rematar. Ele joga na esquerda para Lima. Ele faz o cruzamento. E chegou ligeiramente atrasado o Diurisic. Fez o corte ali, sem perder muito tempo. O número nove, Michael Baumgartner, que agora é a defesa esquerda. E isto já aconteceu na primeira parte, com Lima de cabeça a servir. Diurisic não acreditou. Agora também não se esticou o suficiente. E, por isso, Jorge Jesus, a fazer lembrar ao número dez, que tem que dar algo mais na hora da finalização. Canto de Markovic e a cabeça de Lima a não acertar do alvo. A bola a passar muito por cima da baliza. É que isto, com Jorge Jesus, há sempre algo mais a aprender. O técnico do Benfica, então, ali, obviamente, também a alertar o jogador Sérvio, que tem de ser mais afoito na zona de finalização. Até porque o passo de Lima era perfeito. Bola batida pelo guarda-redes, Luca Piccirillo. Vai recuperar ali o Benfica, Anso Pérez. A atrasar para o guardião Paulo Lopes. Paulo Lopes, 35 anos, natural de Mirandela. Agora, a sua segunda temporada no Benfica. Vai trocando ali a bola à equipa do Benfica. Estefano Mitrovic, atrasando para Lisandro, que agora, Ricardo, há pouco jogou mais à esquerda. Se bem que ao centro da defesa, mas mais à esquerda. Agora, mais à direita. Exatamente. Como sabemos, Luizão, por norma, ocupa sempre o lado direito do ex-defensivo benfiquista. Tem sido assim ao longo dos anos. Mas Lisandro, que iou ocupar também um pouco a posição de raiz em que jogava na equipa do Arsenal Sarendra. Muito bem trabalhado agora ali. Lima vai chegar ainda dentro da grandeira. Remato cruzado. Vai sobrar para Suleimani. Golo. Golo do Benfica. É o quarto golo do Benfica. Autoria de Miralem Suleimani. Depois de uma bela jogada de envolvimento atacante do Benfica, Lima arrematou. A bola sobra ali para Suleimani. E está feito o quarto golo do Benfica. E o Suleimani, que de facto entrou com o pé direito no Benfica. Nem é o seu melhor pé. Mas de facto ali a ser muito expedito na hora de corrigir a trajetória da bola. Mas Pedro, mais uma vez Lima numa arrancada. É certo que ainda não está com aquela velocidade de ponta que lhe reconhecemos. Mas de facto um jogador que está a dar tudo em campo. É, de facto é um jogador com turbo este Lima. Hoje está a ser uma referência, sem dúvida alguma. Um ataque benfica. Este é o Alexandre de Matos. Os novem português. A dar aqui para a esquerda. Para o Bom Gartne que subiu. Ele que há pouco atuou como médio esquerdo e agora joga como defesa lateral esquerdo. Subiu no lance de ainda há pouco. No caso de posicionamento acabou por descer. Bem, agora ali o Luca Piccirilo tentou fazer um bonito. E o Lima acreditou. Acreditou. Bem ao seu jeito. Agora Markovic dentro da grande área. Acaba por ser desarmado ali e depois vai completar a defensiva do Carruj. Markovic que recuperou nos últimos dias de um estiramento também. A conseguir na perna direita aliás. E a conseguir então recuperar a tempo para se apresentar em jogo. nestes dias em que o Benfica vai ficar aqui na Suíça. Silvio jogando para a Suleimani. Agora Enzo Pérez de Uricides. Bola para Silvio. Tem muito espaço para cruzar. Número 28. O cruzamento ao segundo posto. Não está ninguém. Ainda lá tenta chegar o Bruno Cortes. A defensiva depois aparece também ali a fazer o corte. Mas insiste Markovic. Recupera. Dá para trás. É para Cortes. Agora o internacional brasileiro jogando para a zona central. Vai sobrar para Silvio. Toca mais à direita para a Suleimani. Do novo Silvio. O cruzamento a surgir. E ali com a mão direita. A dar uma sapatada na bola. Luca Piccirillo. Cruzamento muito tenso. E fica na retina também o bom passe de Suleimani. Mitrovic. Quem já aquece é Yannick Jalói. Também mais três jogadores do atual Carruz. Mas Pedro. Não existe indicação de número. Nem nos calções. Nem nas camisolas. Torna-se difícil descortinar. Quem são estes três jogadores? Vou tentar. Vou tentar. Silvio. Alisandro. Enzo Pérez. Cá está a recuar até à primeira zona de construção. E juntando-se ali às defesas centrais. Formando uma linha de três. Olha Pedro. O prometido é devido. Trata-se de Alexandre de Matos. Também Luciano Gross. E Artrit Agedini. Alexandre de Matos. Então há aqui. Já temos um número 12 em campo. Ele pelo menos na camisola do aquecimento. Tem de facto o número 12. Só se existe aqui um. Já temos um 12 em campo. E agora atenção. Mas há fora de jogo. Fora de jogo. Talvez um problema na ficha técnica. E já agora, deixa-me dizer, Ricardo, fora de jogo. Mas ainda assim, destaque para a velocidade de reação de Mitrovic. Conseguiu ir ganhar depois a bola já dentro da grande área. É um total desconhecido para grande parte dos adeptos benfiquistas. Mas de facto uma aposta do Benfica neste central sérvio. Que tem mesmo uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros. 23 anos. Jogava na Bélgica, no Kortrik. 22 jogos, 3 golos na última temporada. Também já jogou na Eslováquia e na República Checa. E correram muitas imagens de YouTube em que ele se preparou nas férias de forma afincada para atacar aquele que diz ser, certamente, a oportunidade de uma vida. Ruben Amorim. Parece também solto nesta partida. E atuando onde gosta, no meio-campo. É verdade. Dá lá ali agora para a recuperação. Ih, muito bem. Ali, Olivier Maric, parece-me. Aliás, não. O Miquel Gomartne a conseguir sair a jogar. Depois foi desarmado. Sílvio, a bola era para Lima, mas antecipar-se ali o defesa lateral direito que foi até à zona central. O Alexandre Barroso, número 15. E posso ver aqui, diante de mim, Diurisic já está um pouco desgastado. Ele tem estado muito em jogo e, obviamente, que começa a fazer a moça porque os treinos têm sido muito intensos. Em alguns dias, Jorge Jesus tem orientado mesmo três treinos diários. Tal como é também habitual na pré-época do Benfica. E já toda a gente sabe que os treinos com Jorge Jesus são bastante exigentes. Não há tempo para... É doer. Não há tempo para ver a paisagem. Apesar de haver paisagens bem bonitas aqui na Suíça. Mitrovic, Markovic. A jogar para Lisandro. Agora Lima. Sílvio. De novo Lima. Enzo Pérez. Ali a fugir à marcação. Ainda Enzo Pérez. A fazer um passe, mas saiu com muita força. Era para Markovic entrar sobre o lado esquerdo. Jorge Jesus ainda assim gostou da intenção do Internacional Argentino. Ainda assim, todos sabemos que Enzo Pérez remata muito bem. Foi pena, de facto, diante da baliza não ter tentado o tiro. Pedro, eu penso que terás possibilidade de aí conseguir ver então os números nas camisolas dos três jogadores que vão entrar, sendo essa dúvida, com o número 12. Será? Não será? Não consigo aqui. Vejo um 14. Está em campo. Um 19. E já vamos ver o outro. Este é Suleimani. É o camisola 8 do Benfica. Muito bem, Suleimani. A ir da direita para o centro. Agora, muito bem também, Ruben Amorim a abrir na esquerda para Cortes. Faz o cruzamento e... Bem, usou ali... É, mas foi muito em cima. Foi, foi, foi. É casual, podemos dizer. Agora ali, atenção, vai marcar-se Suleimani. Não marca porque faz uma grande defesa. Luca Piccirillo. Outra vez de pé direito, Suleimani. É, de facto, fantástico. Todos sabemos que ele, de pé esquerdo, faz o que quer da bola, mas acaba por estar a surpreender pela facilidade de tiro que apresenta com o pé direito. E eu acabei até por falar um pouco por cima de ti porque fiquei espantado com a qualidade do centro de Bruno Cortes, que olhou para o segundo posto e meteu a bola direitinha para a entrada de Suleimani. Olha, quem vai entrar é o número 4, Jeremy Pochar. Também o número 14, Lucien Gross. E, vamos lá ver quem falta aqui, o número 19, Artrite Adjini. E aí, portanto, mantém-se a primeira versão de que Alexandre de Matos já tinha entrado para o reinício da partida. Maldita camisola de aquecimento. Aquela era Kusunga que tinha conseguido sair ali a jogar. Agora Silvio Kusunga também já está com os bafos pela boca, para usar uma expressão bem portuguesa. Agora Markovic, ele ia fugir à marcação por duas vezes. Dá depois para o pé esquerdo da Suleimani. Tabela com o Ruben Amorim. Suleimani que esteve, aliás, Ricardo, estiveste lá também, naquele torneio de Amsterdão, ganho pelo Benfica na primeira pré-temporada de Jorge Jesus. Suleimani era um dos jogadores em destaque no Ajax. Era ídolo, era ídolo. A par de Luís Soares, que depois rumou ao Liverpool, era, de facto, um dos ídolos da equipa. Aliás, é a transferência mais cara de sempre do futebol holandês. E tenta agora, no Benfica, uma segunda vida. Olha, olha, atenção, Cortez, está dentro da grande área, vai fazer ali um cruzamento muito largo. A bola sobra para Markovic. Já passou o perigo. Ele que teve, Suleimani, esteve uma época atípica, uma vez também. Muito cedo se soube que, ou se começou a falar de uma possibilidade de assinar pelo Benfica, em final de contrato, e por isso foi, digamos, encostado pelo Ajax à equipa B. E por isso mesmo, o facto de só ter efetuado apenas oito partidas. Lá estão as mexidas, Pedro. Lá estão as mexidas na equipa do Benfica. Descortino, Michel, Lurreta, penso que André Gomes também. Ora, e quem vai sair? Diurisic, Lima. Diurisic, Lima e falta um. Diurisic e Lima, que de facto estiveram, Pedro, em grande foco no ataque do Benfica. E por isso saem muito fatigados. Bom, teve de sair mais alguém. Agora não me consigo aqui a perceber. Vamos lá tentar descortinar. E vou precisar mesmo da tua ajuda, o Enzo Pérez. Estou a fazer contas à vida, isso exatamente, Enzo Pérez. Saiu Enzo Pérez, houve também alterações na equipa do atual Carruz. Ora bem, o Benfica então agora a jogar com Paulo Lopes na baliza. Depois, Sílvio continua como lateral direito, Bruno Cortes como lateral esquerdo. Lisandro e Mitrovic são as defesas centrais. No meio campo, André Gomes e Ruben Amorim. Suleimani e Markovic nas aulas do ataque. E aparece o Reta, Ricardo, o Reta a fazer companhia à Mitchell na frente. Exatamente. Ali numa zona central, pode ser aqui uma das novidades da pré-época benficista, Pedro. Vamos então perceber se há um posicionamento momentâneo ou para manter. E quem vai aquecendo é Yannick de Jaló, na parte do Benfica. Quanto à equipa do atual, vai aquecendo o Jeremy Sabali. Também Stefano Paes. Este Paes, certamente que é português. Não engana, não engana. E depois, Micael Mendes Pinto, também não engana. Cá está Mitchell ali a sair da sombra dos centrais. A vir mais atrás. Foi depois travado em falta. Joga o Benfica com Bruno Cortes. Bola para Markovic. O passo é bom é para o Reta. A recepção orientada foi ali adivinhada também pelo defensor do atual, Carrus. E repara-se aqui. Agora um passo perigoso, mas muito bem. Técnica de pés de Paulo Lopes. O Mitrovic treinou muito e isso nota-se. É porque... O jogador do atual esbarrou contra um muro. Parece uma parede, exatamente, ou um muro, como queiras. E já há pouco, em termos de velocidade, também a arrancar em grande velocidade. Atenção ao Reta. Pode fazer o cruzamento, mas aquele olhar para o meio, a ver onde estava a Mites. Ela acabou por fazê-lo perder o timing. Ainda ao Benfica. Suleimani. Arrematar Suleimani. E a bola vai passar por cima. É pontapé de canto para a equipa do Benfica. E o árbitro vai ver como está o jogador do atual Carrus. E faz muito bem, porque ele chocou ali contra Mitrovic. E ficou a queixar-se. Mitrovic arranjou ali um problema momentâneo. Há outro Mitrovic ao treinador. Ele vai pedir desculpa. É verdade. É um caso curioso esse. Mas Pedro, há pouco o Suleimani culminou uma jogada que ele mesmo iniciou. É que aquele passe longo para o Reta é qualquer coisa. O Reta que vai bater este... Aliás, não. É o Reta, sim senhor. É o Reta que bateu o pontapé de canto. Depois o Bruno Cortes atrapalhou-se ali com a bola. E é lançamento de linha lateral. Bruno Cortes para executar. Cortes que em termos físicos não estava tão atrasado em relação aos companheiros. Uma vez que está em competição. E agora está feito um golaço. O Reta Vizcaia a fazer o melhor golo da noite. Minuto 61 a levantar toda a gente da cadeira. porque fez um grande golo o Reta Vizcaia. E faz lembrar aquele golo que ele apontou na Chopana. Mas na altura de bola parada. Ele agora também parou a bola. Olhou para o ângulo superior da baliza esquerda de Luca Piccirillo. E depois foi o Cusui que certamente traz a oportunidade de ver na repetição. É um grande golo já dentro da grande área. Bola a entrar junto ao posto mais distante. Aqui está. Olhou para a baliza e cá vai disto. Fez o 5-1 para a equipa do Benfica. Aí vai ele outra vez. É verdade. Com direito a indicação sonora. E agora o André Gomes ficou ali ligeiramente para trás. André Gomes acabadinho de vir do Mundial de Sub-20. Onde foi presença constante no meio campo da Seleção Nacional. Ao contrário. Por exemplo de João Cancelo que vai participar no Europeu de Sub-19. Exatamente. Ele que tal como Jesus disse. Terá também uma oportunidade de fazer parte deste plantel. Mas está no Europeu de Sub-19. Por isso mesmo não está com a equipa. Ora falavas há pouco do grande golo de Urreta Vizcaia. Urreta jovem de 23 anos. Na última temporada fez 12 jogos. Bruno Cortes a sair na equipa do Benfica. E a Anique é lateral direitos. Passa Silvio para a esquerda. E já não é a primeira vez que isso acontece. Ainda que Pedro está aqui a preparar-se na antecâmara uma surpresa de Jorge Jesus. E isto é apenas um jogo de preparação porque André Almeida vai aquecendo. Bom, então vamos ver o que é que se vai passar. Até aqui está a Anique a fazer o cruzamento. Era para o Suleimani. E a bola vai acontecer agora ao atual Carruz. O André Almeida que foi titular nesta partida. E agora ali Lisandro a ouvir das boas de Jesus porque deixou Mitrovides no 1 para 1. Com o adversário, com o número 17, Jeffrey Mazamay. Está Lisandro de cabeça. Rouba na Mourinho. Podia ser muito pressionado por dois adversários. Acaba depois por ter de jogar para fora. Lançamento de linha lateral para o atual Carruz. Vai executar Mikael Bumgartner. Não é um nome fácil. Não é não. Eu tenho a impressão que já o disse para aí de três maneiras diferentes. Mas com certeza que ele não leva a mal. Mitchell a libertar bem ali para Suleimani. Tentava rodar Suleimani. Yannick correta atrasando para Lisandro. Este é Mitrovides. Agora Markovic. Aliás, era o André Gomes. Assim que está certo. E os cabelos ao vento. Ajudou a confundir. Agora Yannick. Faz ali uma... Uma finta de corpo. Acaba por atrasar depois para Lisandro. Agora Ruben na Mourinho. Abre na esquerda para a peitaça do Silvio. Markovic ali a trocar com André Gomes. André Gomes depois vai levantar para a direita. Para o agora lateral Yannick. Adianta Yannick. Tentava colocar a bola no Mitchell. Mitchell fugia para a desbarcação. Lançamento de linha lateral para Yannick. Yannick. Lisandro. Mitrovides. Vai lateralizar para Silvio. Não, foi apenas um ameaço. Agora joga de novo para o companheiro do eixo defensivo. Lisandro. Ele gosta de sair a jogar. Deu na direita. Para o Yannick. Com passo de espera. De novo para Lisandro. E a equipa do atual Carruz vai defendendo cada vez mais atrás. Dificultando também a tarefa ao Benfica. Suleimani. Lisandro. Bola no centro para André Gomes. Muita gente de volta da bola. Agora o Retta. Suleimani. Yannick. De novo Suleimani. Camisola 8 do novo Benfica. Fazer ali o passe para Mitrovides. Ruben na Mourinho. Lazar Markovides. André Gomes. Benfica com muita posse de bola. O passe é muito bom para Suleimani. Mas há fora de jogo um passe fantástico. E esta deixa-me dúvidas. Ruben na Mourinho. Boa desmarcação também deste homem. Miralem Suleimani. E vamos ver aqui na repetição. Se estiver é um pé. Porque o outro central estava mais atrasado. aqui bem na pressão. Michel. O outro entender que houve falta. passo longo de Marites. bola para os pés do homem que marcou o golo do atual Carrouge. Marco Dele. Tentava fazer o passe para a desmarcação de Mazamay. mas bem fica a recuperar através do guarda-redes Paulo Lopes. E agora quando temos a noite já a cair aqui em Geneve. Vemos também com a ajuda dos projetores que os mosquitos que gostam da luz. Estão a atacar e de que maneira. E eu avisei a tempo. Olha atenção o reta. Entrou com a corda toda. Muito bem ali na antecipação. Mitrovic. Guerreiro não é este central. É verdade. Cada bola que disputa. É para ganhar. Stefan Mitrovic para jogar no meio campo contrário. Repare-se como o Carrouge está todo no meio campo defensivo. O reta. Que está solto no ataque o reta. Aí vai ele a furar muito bem. Ainda o reta. Usar ali muito bem a desmarcação também de Mitchell. Que levou com ele os dois defesas centrais. Depois faltou o remato ao número 23. E o reta pedia o pontapé de canto. De facto dá a sensação que o defesa do atual é mesmo o último a tocar. Mas é apenas uma sensação. Vamos já ver na repetição. Também me pareceu que tenha sido ali o número 5. Micael Duté. Mas fica aquela boa condição de bola de Urreta. Que aproveitou também o facto dos dois centrais acompanharem a desmarcação de Mitchell. Quando o Ricardo. Os adeptos também aproveitam para dar uma ajudinha à equipa. É e tem sido. Tem sido esporádico apenas. O Benfica vai apresentando bom futebol. Mas o que é certo é que apenas quando a equipa marca se ouve então o grito de gol. E acima de tudo os adeptos a puxarem pela equipa. Pelo que referiste bem. Que esta foi uma das exceções. Ainda assim uma presença humana tremenda de imigrantes portugueses. E nem só benfiquistas. Aqui para assistirem ao pontapé de saída da pré-época encarnada. É verdade é uma característica da comunidade portuguesa. Claro que os benfiquistas vivem com outro entusiasmo. Mas há sportinguistas. Há portistas. Há gente de todos os clubes a aproveitar para ver o Benfica. Muito bem agora ali com o peito Mitchell. Olha o Ruben Amorim fazer um grande passe para Suleimani. Vai entrar na área Suleimani. Faz o passe. E o Mitchell chega ligeiramente atrasado. Agora bem trabalhado ali. Muito bem trabalhado. Atenção. Lá vai... Pedia falta mas o árbitro diz que não. E eu fiquei aqui pelo lá vai. Lá ia Alexandre de Matos. E fica também a jogada de Frederico Torres. O número 22. O número 22. Os adeptos vão pedindo aos jogadores para que tenham mais ritmo no jogo. Mas isto também não é fácil. É uma fase muito complicada em termos físicos. Isso está no ADN benfiquista. Já todos sabemos. Sempre foi assim ao longo das décadas. Aí está Mitchell. A conseguir fazer a bola chegar a Jannick. Mas ainda assim a ser travada em falta. O Mitchell fez um trabalho individual na segunda metade da época passada para perder peso. Jorge Jesus nesta segunda parte menos interventivo. Mais observador. Correta a bater o pontapé livre. O cabeceamento. E a defesa de Luca Piccirillo. O cabeceamento foi de... Pois é Pedro. Pois é. É o senhor do costume. E atenção que Mitrovic esteve muito perto. Mas Lisandro ele sabe perfeitamente onde a bola vai cair. É impressionante. É o acaso que é um central goleador. Muito bem ali o Retaviscaia na antecipação. Depois a bola sobra ainda para os homens do atual Carruz. Sai jogar ali o número 4. Jeremy Pochard. Para a frente vai. Para trás é que já é mais complicado. Porque ele tem assim uns... Aqui na zona da barriga é parecido comigo. Bola para Lazar Markovic. Acaba por sair pela linha lateral. Lançamento para Silvio. E as indicações de Jorge Jesus para o posicionamento Lisandro neste aspecto ofensivo da equipa. Agora a bola saiu pela linha lateral. Indicação do árbitro assistente. E eu tenho estado ao longo desta partida e desde logo é normal especialmente nas pré-épocas. Jorge Jesus sabendo que a equipa atua de forma muito balanceada no ataque. De forma propositada acaba por investir muito tempo nos jogadores que atuam em posições defensivas. Não só central como também a nível lateral. Para que a equipa não seja depois apanhada em contrapé. É a tal arte que Jorge Jesus fala de saber defender. Alterações na equipa do Carrojo. Vão entrar o número 16 Sabali Jeremi. O número 21 Stefano Pais. E o 23 Micael Mendes Pinto. Mais dois que também não enganam. E já agora o nosso obrigado ao Stefano Pais. O número 21 que entra agora. Pedro, e talvez, e obviamente interrompo-me assim que puderes, mas enquanto este compasso de espera decorre, perguntar muito rapidamente. Algum destaque na equipa do Benfica? Não. Está a gostar da equipa do Benfica? Estou. Algum destaque? Acho que sim no Cortes. Algum destaque na equipa do Benfica? Soleimani. Soleimani também? Sim, sim. Bom jogador. O que acha desta exibição da equipa do Benfica? Acho muito bem. Para um primeiro jogo de treino, não é mau. Também o adversário não está à altura do Benfica. Este controlo Bordeaux vai ser mais complicado, não é? Acho que sim, acho que sim. E está também em algumas reflexões dos adeptos benfiquistas referentes a esta primeira partida da pré-epoca. Bem, dizia há pouco o nosso agradecimento porque ajudou-nos também a promover o jogo naquela reportagem que aqui fizemos com o Stefano. Fazer o apelo aos adeptos para que vissem a partida em direto exclusivo na Benfica. TV e cá estamos a cumprir o prometido. 73 minutos de jogo. Atual Carruj 1, Benfica 5. Primeiro encontro da pré-temporada encarnada em solo suíço. Vamos dar-lhe a ver todos os jogos da pré-época, começando aqui por estes encontros na Suíça. Já amanhã, 19 horas, hora portuguesa, Benfica-Bordeaux em Nyon, no centro desportivo Colovré. Bem juntinho às instalações da UEFA, que também já lhe mostramos na Benfica TV. E esse vai ser o 41º jogo do Benfica em solo suíço. No 1º, o Benfica venceu o Barcelona por 3-2 em Berna e sagrou-se campeão europeu. Agora ali os adeptos a pedirem falta sobre o Mitchell. Houve um chega para lá, mas pareceu-me carga de ombro. E completamos esta maratona de jogos na Suíça na próxima terça-feira diante do Sion, em Martigny, bem perto do Sion. A cerca de 120 km de Geneve. Geneve ou Genebra, como quiser. Essa é a velha questão. É verdade. Olha aqui para o lado direito, para Urreta. Joga para André Gomes. Mas foi desarmado. Parece ali a tentativa de corte de Yannick. Solta-se o homem do Carrouge. Bem trabalhado ali pelo número 22, Frederico Torres. Faz o cruzamento. Bola agora para o lado direito. Tinha Stefano Pais a fugir, mas faz um cruzamento muito largo para a defesa de Paulo Lopes. O cruzamento foi de Jeremy Pochard. Está a guarda-redes do Benfica. Ele que usa a braçadeira de capitão, ainda não o tínhamos referido, parece-me, Ricardo. Não deixa de ser importante para o lado do jogador, muito experiente e que já tinha tido também uma passagem pelo Benfica. Aliás, ele foi formado no Benfica. Foi campeão em 94. Exatamente. Mas depois acabou por não ter oportunidades e saiu, construiu uma bonita carreira. É verdade. Ele que antes de chegar ao Benfica atuava no Feirense. Ruben Amorim, mais um grande passe para Suleimani. Mata no peito Suleimani. Vai fazer, já está. Mais um golo do número 8. Grande passe enorme. O passe de Ruben Amorim, que é ali efusivamente abraçado e cumprimentado por Mitrovic. Suleimani, da direita para o meio, ultrapassou toda a gente e fez o golo, meia dúzia do Benfica. Mas este é o Suleimani clássico, ou seja, a partir da direita, diagonais para o meio, parou a bola no peito e depois conseguiu iludir o guarda-redes e finalizou de forma muito tranquila. Como disseste bem, fica também na retina o excelente passe de Ruben Amorim. Vemos na repetição, é de facto um grande passe de Ruben Amorim. Suleimani ultrapassa o adversário só com a recepção e depois ultrapassa também o guarda-redes antes de empurrar para o golo número 6 do Benfica. Cá está. A entrar com o pé direito, para ele é com o pé esquerdo, que é o melhor pé, mas já marcou com os dois nesta partida. É, tal como de resto, a bizarro, tal como o Sálvio também. Dois de Sálvio, dois de Suleimani. Lima e Urreta a marcarem os golos do novo Benfica, que se mostra pela primeira vez na temporada 2013-2014. E atenção, esta vai ser mesmo, em princípio, vai ser mesmo o resultado mais desnivelado ao quinto confronto entre Benfica e atual Carrojo. Agora Markovic ali a tentar ficar com a bola. Acaba por não conseguir. Mas dá a Mitrovic. Dá a ideia a Mitrovic ser um jogador também que rapidamente se vai impor no grupo, porque é um jogador que festeja os golos de uma forma muito peculiar, vai cumprimentar o jogador que fez o passo, o jogador que fez o golo. Não se importa de correr 50 metros para ir abraçar o colega que marcou o golo, apesar de ser apenas um jogo de treino. Um jogador de grupo. Exatamente. Cá está Ruben Amorim, a jogar simples e fácil. Lisandro, Urreta, grande para o menor de Urreta. E agora, agora quis adornar um bocadinho mais. Foi pena. Agora, novamente, o atual Carrojo a tentar sair ali da zona defensiva, com muitos problemas, porque o Benfica pressiona muito alto. Vai jogando agora o número 16, Jérémie Sabali. A bola acaba por chegar ali de uma forma algo peculiar ao número 22, Ferré de Henrique Torres. E se juntar a pronúncia francesa com a portuguesa. Tem dado muito trabalho nestes dias. Bola para Janik, a matar no peito. Joga depois para o lado direito, a soltar aqui para Suleimani. Segura o Suleimani. Está para trás, na direção de Lisandro. Joga para Mitrovic. Abre na esquerda para Silvio. Se ele que regressa ao Benfica, este Lisboeta, há 25 anos. E deixa-me dizer que, especialmente pela direita, teve pormenores muito, muito bons. De resto, é onde ele se sente melhor, no flanco direito. Cá está Mitchell. Muito bem, ali, a receber e a dar rapidamente. Agora Suleimani vai receber aqui, sobre o lado direito, mais um passo de Urreta. Aí vai Suleimani, vai para a linha de fundo, faz o cruzamento. E chega ali. A bola à cabeça de Mitchell. Acabou por não conseguir o cabeceamento. Remate muito longe de Silvio. Tentou a sorte. O defesa lateral número 28 do Benfica, Silvio, que marcou dois golos na época passada. Uma época dividida entre Atlético de Madrid e Deportivo da Corunha. E o golo marcado pelo Deportivo da Corunha não foi muito diferente do remate que agora fez, mas na altura acertou em cheio na bola. A bola a pingar ali à sua frente. Foi um dos golos do ano em Espanha. Bola aqui para o passo de cabeça do Alexandre de Matos. Entretanto, o Benfica recupera. E depois o Paulo Lopes a fazer ali um passo arriscado. Muito bem, André Gomes, a ler o passo do adversário e a recuperar. Agora vai largar aqui para o lado direito para Suleimani. Joga na zona central para o Ruben Amorim. Esta abre na esquerda para Silvio. Vai receber de pé canhoto. Com o mesmo pé joga para Markovic. André Gomes, Markovic. Agora o passo ali a não chegar na direção certa, mas ainda assim é o lançamento para o Benfica. Yannick. Mitrovic. Aliás, Lisandro. Agora sim Mitrovic a receber. Ruben Amorim. Está ali a cair o Mitchell. Bola para o Alexandre de Matos. Boa recuperação de Lisandro. E depois aparece Yannick a atrasar para Ruben Amorim. Agora o Reta. O Reta para Lazar Markovic. Ali a ser traído por um desvio da bola na relva. Um ressalto. Entretanto entrega aqui à direita para Suleimani. O Reta. Yannick. Vai para o centro o Yannick. Tenta a tabela com o Mitchell. Ainda consegue ali atrasar para o Ruben Amorim. Este jogou para Mitrovic. Agora André Gomes abre da esquerda para Silvio. Minuto 81 no Stade La Fontenette em Carruj-Geneve. E ninguém enreda-pé. E no final com certeza haverá muita gente a tentar a sorte por uma camisola, um autógrafo. Atenção aqui. O Markovic vai para a área. Markovic tentou o bonito. Tentou o bonito e Jorge Jesus não gostou. Faz mesmo o movimento com a mão pedindo um remate cruzado. Pedia mais eficácia Jorge Jesus. Mas é um jogador de fim de recorte. Markovic vir da esquerda para o meio. Rezam as crónicas em Belgrado que é um diamante ainda por lapidar, obviamente. Muito jovem. Muito bem. Agora ali Lisandro. Lisandro que para já vai sendo, ajuda-me Ricardo, o único que joga desde o início. Exatamente. Exatamente. E isso revela bem também a confiança que Jorge Jesus deposita neste central que dá nas vistas. Não só na defesa como também no ataque. Bem ali André Gomes. Rubana Mourinho. A jogar para a direita para Yannick Jaló. Yannick vai tentar arrancar aqui sobre o lado direito. Já tem a marcação do adversário. Aí está Yannick mais rápido. O cruzamento. E grande defesa. Era mais um golo de Suleimani. Era o hat-trick de Suleimani. Mas Luca Piccirillo quase de instinto a fazer uma grande defesa. Bem, tudo começou quando Yannick olhou para o adversário. Meteu a segunda. Foi-se embora. O centro muito tenso. E depois Michel ficou a olhar para o Guararejo como que ia perguntar como é que é possível. Agora ali o cabeceamento. E a bola a passar. Arrasar a baliza. Desta feita não foi Lisandro. Foi Mitrovic em canto estudado. E vê a forma como Mitrovic recupera defensivamente agora. De facto um jogador com muita gara. É daqueles centrais que deve meter medo ao avançado. E acho que o terceiro anel vai gostar dele. Markovic junto à linha lateral. Dá de calcanhar. Bola bate ali no adversário. Depois de lançamento de linha lateral para a equipa do Benfica. Já é efetado por Silvio. Tabelou com Michel. Dá para trás depois Silvio para Mitrovic. Joga para o lado para Lisandro. Ruben Amorim recebe no grande círculo. Tabela com André Gomes. Entrega rápido da direita para Yannick. Yannick para André Gomes. Suleimani a receber. Tentava fazer o passo. Acaba por ser desarmado. E atenção a este Marco Dele. Faz um arremate muito forte. E atenção também ao número 22. Frederico Torres. Que nas vezes em que teve a bola mostrou que sabe o que fazer com ela. É, há aqui os jogadores nesta equipa do atual Carruge. Que de facto revelam grande à vontade na forma como saem a jogar de forma rápida no contra-ataque. Quando surge também o apelo para pedir aos adeptos que não invadam o terreno de jogo no final. É o normal nestas circunstâncias. É óbvio que os adeptos que têm a oportunidade de ver estes jogadores raríssimas vezes ao ano manifestam-se um pouco contra essa medida. Mas é óbvio que é uma questão de segurança. É de facto uma forma de viver o Benfica completamente diferente daquela a que estamos habituados em Portugal. Há pessoas que tiram férias para poder acompanhar o Benfica nestes dias. É sentir o Benfica a mais de dois mil quilómetros de distância. Cerca de dois mil e quinhentos. Atenção ao Carruge. Ataca com Alexandre de Matos. Abre na esquerda para Marco Dele. Faz ali um bonito. Ainda Dele. Entrou ali o número 21, o Stefano. Já há pouco. Stefano Paes. Ele também tem uma história que também já foi falada nos serviços noticiosos da Benfica TV. Mais uma reportagem feita aqui em solo helvético. Ele que é familiar do proprietário de um dos restaurantes onde os portugueses e muitos benficistas se juntam. São vários aqui em Geneve, mas falámos desse restaurante e na altura o proprietário disse que iria estar presente para poder ver o sobrinho a jogar frente ao Benfica e assim acontece. Um orgulho certamente para toda uma família. Minuto 86 está a chegar ao fim esta primeira amostra do Benfica 2013-2014 e para já com meia dúzia de golos marcados. Um sofrido. Para aqui a pressão derruba na Mourinho. Mas mais ninguém pressionou e acaba por sair a jogar a equipa do atual. O Estrela de Carruge. Uma tradução mais à letra. Que tem aqui instalações bem interessantes para um clube que está atualmente no terceiro escalão. Olha este o Stefano. É este que temos na imagem agora, o número 21. Ele queria enfrentar o Matito, já não conseguiu cumprir esse desejo porque o Matito chegou ao intervalo. Ele entrou já na segunda parte. Bola para o Retta. Acaba aqui por escorregar. Joga depois para Rúbera Mourinho. Entrega mais atrás para Mitrovic. Vem da esquerda para o meio, Markovic. Está ele a receber. Pode libertar para Suleimani que está sozinho à direita. Prefere jogar na zona central. É para o André Gomes. Com passo de espera. Agora sim, bola na esquerda para Silvio. Mitchell. A sair da zona central do ataque. Mitchell. Muito bem. Dando para o Markovic. Com passo de espera a mais. Ainda assim a bola a chegar até Suleimani. Lissandro. Vai ser o único a completar 90 minutos. Agora Mitrovic. Rubana Mourinho. Bola para o lado direito. Mais um grande passo para Suleimani. O remate de Suleimani. Mais uma vez o desvio. Não, parece que não houve desvio. Parecia numa primeira instância que tinha havido ali um desvio. Mas o árbitro assinala pontapé de baliza. Bem, e resta acrescentar que Lissandro é o único a completar 90 minutos. Isto também muito por força da impossibilidade de Steven Vitória ser utilizado. Ele que está com o síndrome gripal. Com o síndrome febril, para ser mais correto. E por isso mesmo não está em condições. Não foi então utilizado. E isso levou a que o Lissandro tenha feito os 90 minutos do encontro. Vai jogando ali a equipa do atual Carruz. Agora a recuperação do Benfica com o Reta. André Gomes. O passo era para Mitchell. Ainda à procura de... De voltar a um ritmo... Normal. Mitchell. Um jogador que passou já por alguns problemas. Na altura em que era jogador do Passo de Ferreira e dava nas vistas. Acabou por depois ficar também um pouco... Alguns tempos afastado da competição. Porque... Desde o falecimento do... A pessoa que o trouxe para Portugal. Do seu empresário. Uma espécie de pai em Portugal. Muito bem agora ali, Yannick. E foi desde aí que experimentou alguns problemas físicos também, Mitchell. Um jogador que basta procurar por alguns vídeos na internet. Nomeadamente no tempo em que era jogador do Perafiel. Mas também no Passo de Ferreira. Encantou. Daí também a alcunha de imperador. Está muito longe desses tempos, é uma verdade. Mas... Há ainda essa esperança de poder ver o melhor Mitchell no Benfica. Um minuto de compensação. Mais 30, senhor Mané. 30, mais Mané. Pede-se mais 30 aqui na bancada. Mas não pode ser. Amanhã há mais. Para ver também direto e exclusivo na Benfica TV. A partir das 19 horas, hora portuguesa. Benfica-Bordelz em Nyon. No centro desportivo de Colavé. A jogante ali o número 16, Jérémy Sabali. Bola para a velocidade de Marco Dele. Lá está um lance em tudo idêntico àquele. Em que ele conseguiu fazer o gol de honra do atual Carrouge. Mas agora estava muito atento. Paulo Lopes saiu e conseguiu cortar. E agora ali uma boa iniciativa coletiva por parte... do Carrouge. Dois golos de Sálvio. Um de Lima e outro de Urreta. E há aqui algumas crianças, nomeadamente crianças, que entram no relevado. Mas pronto. Agora, quando entram um, entram todos. E agora vai ser mais complicado suster o público. Mas é, nomeadamente, maioritariamente crianças, as pessoas que entram para um cumprimento, para um pedido de camisola. Os jogadores do Benfica também não se negam a estar com estes jovens adeptos. Mas diga-se também, de forma, tudo muito ordeiro. O Benfica ganha, então, por seis bolas a uma no primeiro teste em solo suíço. Recordo que amanhã há mais um jogo para ver, em direto e exclusivo, na Benfica TV. O jogo frente ao Bordeaux, em Neon. Na terça-feira, frente ao Sion, em Martini. Também lá estaremos. E na retina ficam, em termos de golos, fica o golo de Urreta, que foi, claramente, o melhor golo da noite. Mas fica também, por exemplo, a grande entrada de Suleimani na segunda parte. Fez dois golos. O perfume do bom futebol da Diurisicis, nomeadamente, durante a primeira parte. O instinto goleador de Lima, que continua bem vivo. Tal como o de Sálvio, que também visou nesta partida à imagem de Miralem Suleimani. Estrearam-se nesta partida sete reforços. Ficou de fora Sivan Vitória, por estar com febre. Foi poupado por Jorge Jesus. Podemos ver em a ação Sílvio Bruno Cortes, Lisandro Mitrovic, Diurisicis, Suleimani Markovic. Ainda os regressos com a camisola do Benfica de Ruben Amorim e de Yannick Djalo e também de Mitchell. Os jogadores que tiveram emprestados a outros clubes na última temporada. Yannick Djalo ao Toulouse. Ruben Amorim e Mitchell ao Sporting de Braga. Já está um dos jovens adeptos que veio tentar a sorte até ao Real Vado. Tudo a decorrer de uma forma muito ordeira, é bom que se diga. Este rep teve sorte, leva ali três autógrafos para o Rafael. E esta ainda é muito pequenina, não terá ainda bem noção do que é o Benfica, mas já está equipada a rigor. Esta é uma imagem de marca nos jogos do Benfica na Suíça. Muitas crianças, muitos deles já quase nem sabem falar muito bem o português, mas Benfica sabem dizer. Camisolas da Seleção Nacional, também muitas. Sorridos largos aqui no estádio La Fontenette. Em Carruj, Neve. E claro que também não falta a boa cerveja portuguesa. Presença assídua também, sempre que há jogos de futebol do Benfica. Estamos a momentos de podermos também ouvir alguns intervenientes nesta partida. Através do Ricardo Soares, já lá iremos. Recordo que o Benfica marcou aos 13 minutos por sálvio. Estas são já as imagens da segunda parte. Agora cá está a estreia a marcar de Suleimani, aqui com o pé direito, depois de um remate forte de Lima. Luca Piccirillo não conseguiu segurar. E Suleimani fez, na altura, o 4-1. Três golos em cada metade. Aqui vimos a insistência de Cortes e depois o golo, mais um, de Suleimani. São as imagens que fizeram então esta segunda parte do atual Carruj 1, Benfica 6. Este é mais um dos golos. O grande golo da noite, o Retaviscaia. Um remate cruzado, fazer vibrar e de que maneira os adeptos aqui presentes no La Fontette. E cá está, Mitrovic, aquilo que vinhamos dizendo. Correu 50 metros, na cabeça de O Retta. E aqui Suleimani a fazer o 6º golo, depois de um passo enorme de Ruben Amorim. Matou no peito, ultrapassou o adversário, ultrapassou depois o guarda-redes e empurrou para o golo, meia dúzia. Ele que fez dois golos, tal como Eduardo Sálvio, o primeiro a falar nesta nova temporada, Ricardo Soares. Exatamente, Pedro, disseste bem, Eduardo Sálvio, que marcou então dois golos nesta partida, num dia em que cumpre 24 anos de idade. Bem se pode dizer, Eduardo Sálvio, que é uma boa prenda de anos. Sim, bom, na verdade que estou contento por o partido, porque, bom, nos vamos conhecendo com os novos companheiros. Na verdade que o que importa aqui é sumar, ir crescendo com os novos companheiros e, bom, sumar-lhe sempre ao equipo. 23 primaveras, não lhe vou colocar idade abaixo, mas o que é certo é que o Benfica hoje sumou muitos golos, 6 golos. Importante notar que a equipa tem consolidadas processos ofensivos e também defensivos. Sim, claro, como digo, é questão de sumar para a equipa, de conhecer os novos companheiros, que eles se adaptem ao nosso jogo, ao que venimos fazendo durante vários anos. e, bom, é seguir assim, começar bem e, bom, começar da melhor maneira. E o Sálvio apresentou-se também muito forte fisicamente, tecnicamente, como de resto é conhecido, dá a impressão que não houve férias. Muito forte, de facto, e com muito querer. Bom, um treino para isso, não é? Para quando lhe toque jogar, poder fazer a diferença. E, bom, graças a Deus, hoje saíram as coisas bem, se puder refletir tudo o que venimos treinando, até agora, na pré-época, neste jogo. E, bom, seguir assim, que, creio eu que vamos por um bom caminho. Satisfeito também com o voto de confiança, acima de tudo com a grande alegria mostrar e, bom, agora, na pré-épocação, acima de tudo com o voto de confiança,